De joelho Saiba que, a partir de agora Faço tudo para estar perto de ti Nunca quero vê-lo partir Fique por perto, assim sou nós Saiba que, você é minha salvação É o meu farol, minha paisagem feliz Saiba que, você é minha salvação É o meu farol, minha paisagem feliz Sem saber, eu me condenei No meu próprio império De justiça sem luz Então sangrei, ao tentar erguer o sol O meu próprio altar e me servi Saiba que, você é minha salvação É o meu farol, minha paisagem feliz Saiba que, você é minha salvação É o meu farol, minha paisagem feliz Saiba que, você é minha salvação É o meu farol, minha paisagem feliz Saiba que, você é minha salvação É o meu farol, minha paisagem feliz Obrigado.